E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, então bora lá reagir aos batalhas do Dudu. Só pra você poder entender, Lucas eu vou fazendo a rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você, cê fala que cê é monstro, com certeza, tá de stone de longe, cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco, é Tokyo Boys, pergunto VK, qualquer monstro eu mato, sem Godzilla, chama a família toda, eu dominei o palestra do macaque que se foda, é, é, eu chamei o Cesar pro meu lado, ele pegou o outro trono, achou que tava muito fraco, uou. E o Zulusão era um gorila, vem correndo, é o Rei Pantera, você não aguenta na briga. Não, não, só que na verdade eu tô com meus irmão, o planeta é meu, e cê não pediu permissão, por isso que eu digo agora, você não tá dominando sua ascensão, e se no caso eu sou um macaco gigante, eu piso em você vacilão. Yeah, yeah, não pide permissão porque era fraco, e essa é a dominada do planeta dos macacos, cê entendeu? É o que tem a parte de dominada, porque se estivesse só você, seria nada. Seria nada, essa daqui é a dominação, independente do verso, cê tem que entender a ascensão, se não pede permissão, aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família, sai pra lá. Ah, para com isso que falha, eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha, tem coisas que ninguém te ensina, e essa malícia que cê acha que cê tem, eu que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado, aquele que chega de um jeito guia e tá aqui no versado, mas com certeza sabe meu, meu mano, não tem nenhum problema, eu chego agora e vim na final te feitando. É, é, não tem um problema, mas meu aliado, e quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado, o mais enojado, o mais invejado, o injustiçado, agora que eu voltei... Oh, eu grabo demais, mano, grabo demais, fatales do Google, mano, eu vou destruir, mano, eu vou destruir, grabo demais. Legal, 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 legal. Deixa eu falar um bagulho, e eu respeito no versado, você pode ter com certeza até o mais legado, mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado, porque eu vim de São Paulo e sou mais desacreditado. O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Ah, não tá lembrado, é que todo mundo que é de fora lá fora sempre é garvado. Boa, brabo demais. UOOOOOO! Aham, 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 aham. Nem sua noite deu esporro, que pena, mas vou ter que lembrar, é casa de MC, todo mundo é escutar, é já que você se sentiu um educador, é sua posição, você se sentiu amadora, ou, ou amador. Eu não sou amador, eu sou odiador, você se corre que se foda, já que essa cidade é tão pavor, tudo é o próprio espírito do mal, plantando o seu nome comorra. Já que falou da minha mãe, eu vou te explicar porque é a rima que embrasa Nela me deu um esforro, então aqui pra escutar Eu escuto, só que eu não levo desaforo pra casa Então eu truta, eu sou acostumado em responder Tá ligado que é assim, a gente vem pra debater A Dudu contou 20 anos antes da hora, já tá perdendo a linha Agora aceita Você que falou da mãe, mó sequela Relaxa, que hoje o desaforo que te leva Então, melhor ficar de boa Depois ela vai levar um esforro na coroa Demora que é assim que funciona Eu vou fazer a rima que proporciona Você vai entender que embrasa Não vou levar esforro, porque se eu bater na rua Eu não apoio em casa É verdade, isso é incrível Ela vai chegar e ser sincera e vai falar Você só não tava no nível Tá tudo bem, tá? Mamãe entende, porque é um pico e aquilo é esse É meio diferente É meio diferente? Eu vou te explicar São Paulo é vida louca e aprende a me adaptar Você tá ligado, mano, que aqui é no solé A mão de vagabundo na sola do peixe Exato, teve que se adaptar E aqui que não tem nada Pensa, se é mais difícil criar Então, nós teve que botar onde não tinha Até a terra que cresceu no lado Olha a sua linha Mas você não foi o único, calmou Eu vou te explicar que aqui você se apavorou Mano, lá em São Paulo o guagulho também é louco A gente faz as fita aí correndo de pipoco Exatamente, aqui não é diferente Mas pensa que não é tão mais fácil o acesso da corrente Tá na Avenida Paulista tudo que a gente quer Não, pega um putão e vou 16 horas a pé Olha só, demorou, vai tendendo Vou fazer a rima que eu vou desenvolvendo Olha só, pra mim você é prepotente Pois os brilhos da corrente não tropaçam da minha mente Uaaaaaah Yeah, 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 yeah MC de mês e mês Que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora você vai virar meu freguês Não vou fazer o que você já fez Vou fazer o que você não faz Vem sendo traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso Pra minha subida Você vai cair Aí Eu sei que eu vou colocando a minha pressão Em cima do palco Eu me sinto calmo Se você é preciso Eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best-seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi Então, melhor você entender, seu cuzão Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo, amigo Tô ligado o que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais Da frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse carro por dentro dessa casa Mano, você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo E hoje eu destruo o seu Porque seu planetinha nem ninguém Diz eu sei, tudo bem Amigo, agora eu vou falar Como eu disse, já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade, amigo Pode ter certeza que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não, o R.J. é aqui do lado Os cara acha até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho, melhor Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Tipo o Vedita, verme maldito Tem meses, se apanhou, se apanhou Eu sou o Goku Toma, uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses, amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão? É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz, eu sou casco de tartaruga Ei, não tem posse nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou o Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Bravo demais, mano Bravo demais Fatal, esse Dudu, mano Bravo demais Amassou, destruiu, mano Hoje sua cara vai sair degolado Nada animado igual tu Dudu Iê, tu Tá ligado isso que eu te falo Pode me encarar com você Eu não me abalo Tá ligado, mano Você é tão desprezível Quanto a água que escorre no ralo Tá ligado, mano Eu vim lá de SP Só que eu vivo ando alto Tipo a NASA A casa Tá pra você igual CR7 Vai ser gol de bike na sua casa Tá ligado? Então eu entendi tudo Mano, eu vou trazer conteúdo Só tenho uma coisa pra dizer Manda o seu melhor ataque trouxa Que eu tô pronto Pra te responder Que normal Vem de bicicleta Que eu tô de antipedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho E eu disparo Faz um tempo Que eu não rimo Eu destravei A parafão Bravo, bravo Fatalite, mano Fatalite, fatalite Dudu amassando Bom, bravo Bravo, bravo Fatalite, fatalite Bom, bravo Eu só te digo Vou mostrando, mano Qualidade eu carrego Quero que se foda Nessa guerra Eu não me entrego Amasso você Suas rimes E seu ego Ah, cês entenderam Parafasso Eu entendi bem alto O que você falou É para, parafasso Eu tô me movendo bem Você tá tudo davado Eu acho que funcionou Brabo, brabo demais, mano Fatalite, fatalite Dudu amassando Destruindo Calma que o Dudu rimando Porque só é 4 fit Não funcionou Porque o pau tá andando Tá ligado, mano Nessa eu vou desculachando Até porque pra mim Você é pivete Dorme na minha casa E depois vai falar mal De mim na internet Tá ligado É isso que eu te digo Tá ligado, tio E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima É clássica Calma, meu caralho Cê quer falar a verdade, mano No meio dessa plateia Não fala a verdade Pra todo brasa Eu falo em mal de você Porque é um playboy Me repete o dia Que eu dormi na sua casa Hein? Brabo demais, mano Brabo demais, mano Brabo, brabo Amassou Fatalite Fazia batalha Os que é porrada Fala com os que eu te quero Mudou a maçã Vem geral Então demorou Eee Brabo demais Brabo demais, mano Brabo demais, mano Tá ligado mano, eu vou na batida O cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na 12 Tem os mano do Alagoano, cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de Playboy Brabo demais mano, brabo demais Fatalist do Dudu mano Brabo, brabo Brabo, amassou, amassou Então apesar de que foi a reação Das batalhas do Dudu, se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, obrigado de coração pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD Tamo junto, é nóis, falou